Como que é a vida de agroboy? Eu tenho muita curiosidade, mano. O agroboy famoso, porque você vem pra cá e você vive a vida do glamour, da fama e aí você volta lá e vou render com a pampa, com os animais e tal, mas você olha pra pampa e de repente você fez um job e você fala, pô, eu posso comprar um Porsche, mas eu vou render a pampa. Tá louco, eu posso comprar um Porsche hoje? Não, eu joguei alto, porque eu sei que já já ele vai poder comprar um Porsche e esse pensamento vai vir. E aí, como que você acha que você vai lidar com isso aí? Na verdade, eu já tô lidando com esse trem. Eu não gosto nem de usar relógio. Porque o povo vai me olhar, não, tá usando relógio, cena da roça, tem esse trem. Você tem medo de jogar, hein? Descaracteriza a tua origem, né, pras pessoas. Na verdade, eu nunca realmente, nunca tive condição de ter. Hoje tem uns trem, que realmente eu tenho condição de ter, que eu falo, ah, prefiro um T, que o povo vai falar, ah, fama subiu pro cabeça esse trem. Mas voltando um pouquinho atrás, é muito doideira esse trem. Tipo, eu vi, eu sei, principalmente antigão, chegava fã e tudo, fã, tipo, tudo normal. Aí chega fã, nossa, tá de chapéu botindo, fala que doideira. Que da hora, você juntou um nicho teu mesmo. Isso é muito foda, muito foda. E hoje, qual rede social que você mais se identifica, assim, que você mais gosta de criar conteúdo? É, no Instagram. No Instagram. Instagram e o TikTok também, mas o TikTok, eu não consigo ser um TikToker. Qual fala? Ah, você é que é o TikToker? Eu falo, não, eu não sou TikToker, não. Porque eu odeio dancinha. Na verdade, eu odeio tudo que tá mais moda. Tudo que tá mais moda. Eu falo, nossa, coisa chata e dancinha, eu não gosto. Eu sou igual, só que eu vou e faço. Eu, tipo, evito. Ah, eu vou e pego no Instagram, jogo no TikTok, não treino, não dá muito certo. É, mas é legal. Não, eu ia falar que é legal que o Instagram é uma rede social bem completa, né? Hoje em dia, o Instagram, ele tá fazendo o IGTV lá, que é como se fosse o YouTube, tá fazendo o Reels, que é como se fosse um TikTok. O Snap, que é o Story. É, que você acaba tendo mais... E você, Amendoim, que rede social você gosta mais? O TikTok, o Insta? Como que é pra você lidar com a fama de ser um mini agroboy? Eu... Os dois, né, meu filho? Porque você grava pros dois. E você grava, se tá bom, falei, tá bom. Você que aprova. E você gosta de pegar as ideias na internet? Eu e o Faião. Você gosta de pegar as ideias na internet ou você cria as suas próprias ideias? Você gosta de pegar umas referências? Não, não... O Fael, me ajuda. Ah, ajuda. No começo era o seguinte, começou com o Fael, né? Aí depois eu fui, comecei a gravar com os dois. No começo era de jeitinho. Dá pra falar isso aqui, você tem que falar tal coisa. Beleza, ele vai falar. Hoje não preciso mais disso. Hoje ele mesmo já pega o celular e já fala uns três que eu falo... Puta merda, de como que você tirou isso da cabeça? Essa ideia da cabeça, é excelente. Então pra ele tá, tipo, virando muito natural. Já tem um processo criativo natural dele, né? Você chegou aqui gravando, ninguém falou, faz o story. Ele pegou, levantou ali o story e começou a fazer aqui. Eu falei, caramba, muito foda. Vou te falar, você vai longe, hein? Uá. Não sei, não. Não sabe? E eu tenho certeza... E o seu busquinha você não vai, não. O que você tem vontade de fazer quando você for maior, quando você crescer? Youtuber. Youtuber? Conhecer o João Caetano e o Kantaeu. O João Caetano e... O Kantaeu. Ah. Quem que é o Kantaeu? Eu tô com saudade de... Sai a rodada, o raí do 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 raí. Nossa, entrou no Netflix ali até. O que aconteceu? Vocês que entraram no Netflix? Então, bom, vamos assistir um bom filme aí, galera. Eu nem mexer aqui, não. Em oferecimento, Netflix Amazon Prime E Disney Plus e HBO Plus Só pra ninguém ficar bravo, a gente fala todos Porque a gente gosta de um stream Do nada apareceu um Netflix ali Eu ia falar 30 por número